A primeira foi a Futebol Clube do Porto TV, mas vamos ver o que é que se passou em vários programas de comentário desportivo, onde foram oferecidos os valos ou vouchers, como preferir, da Benfica. É melhor vouchers. Podia que me fossem ali buscar os presentinhos ao carro, se chegam tarde os presentes de Natal, mas porque eu sei que está aqui um conjunto de pessoas, em particular o Rodrigo e o Paulo, naturalmente, com uma necessidade, um interesse muito grande nos bastidores do Benfica, eu trago-vos aqui umas assinaturas de 12 meses do novo serviço Benfica Play. Do Benfica quer nada, amigo. Nada, zero, quer me distante. Foi lançado na semana passada o Benfica Play, que eu deixava aqui para dar aos representantes todos. Isto é mais um projeto pioneiro do Benfica, não é? Obrigado. É em plataforma de streaming do Benfica, disponível em web e aplicação, com conteúdo diário. O Benfica, como tem muita estima por estes nossos comentadores, e quer que estes comentadores possam ver os jogos do Benfica, onde eles dão também, que é na Benfica TV, o Benfica ofereceu a ti, Mariana, primeiro que nada, está aqui uma oferta para ti. Não sei se posso aceitar. Também não se podes aceitar, mas é uma oferta do Benfica. Vê se eu posso aceitar. Para os nossos dois comentadores, Jaime e Aníbal, para poderem aceder à Benfica TV durante 12 meses e verem os jogos do Benfica. Aqui ninguém nos trouxe vouchers, nem vales. Não temos direito a ter Benfica de lei, mas isto acaba por ser muito engraçado, porque parece que vamos àquele encontro da cartilha, porque não foi só um comentador, foram vários que tinham o direito a oferecer vouchers. E é prova de que continua a haver uma mente superior que dita o que é que estes senhores comentadores ligados ao Benfica têm, podem e devem fazer nos programas onde estão. Isto para mim é claro e é objetivo, quer dizer, foram todos, receberam todos os vouchers, acho que é o melhor termo, porque há uma continuidade, portanto receberam todos os vouchers e todos eles fizeram a entrega, que vamos pôr as coisas em pratos escolares. Do ponto de vista do marketing, da publicidade, isto é uma bela jogada, eu reconheço isso, publicidade gratuita, com os moderadores a dar, os moderadores e os coordenadores dos respectivos programas a dar a abébia deles fazerem isto. É uma jogada de mestre, é o Benfica fez, até mente, e eles até mentem, descaradamente, porque dizem que isto é um projeto pioneiro em Portugal. Ora, o próprio programa da SIC, polígrafo, que normalmente é utilizado para aferir a veracidade de afirmações públicas, normalmente de dirigentes políticos, mas não só, tomou este caso a peito e chegou à conclusão de que a afirmação de que a Benfica Play ser uma novidade, uma estreia em Portugal, é uma falsidade, é uma mentira, não há outro tempo, porque há seis meses atrás, mais ou menos, no verão, o Futebol com o Porto lançou a Futebol com o Porto TV, que é exatamente a mesma coisa, eu sei que isto é uma plataforma de streaming, é uma plataforma digital onde se pode ver conteúdos do Futebol com o Porto, no caso da Futebol com o Porto TV, e na Benfica Play é ver conteúdos do Brasil. Não se tem falado disso, mas também no último verão o Braga também lançou uma... É um canal de televisão pela internet, mas não é propriamente... Sim, mas também é... Mas é também uma iniciativa digital, é uma plataforma lançada para a informação dos seus sócios. E, portanto, é para se ter muito cuidado quando se diz, como propaganda, que isto é uma coisa pioneira, inédita, no Portugal, e pouco vulgar em todo o mundo, porque fazia parte da cartilha, dizer que isto não era só em Portugal, que era pioneiro, era também, cai se calhar interplanetariamente, se calhar também, só faltou dizer isso. Ora bem, o que é curioso é que o Benfica fez, estava rasa desta decisão daquele tribunal, que é o polígrafo, e voltou a existir nesta ideia, e fez a sua propaganda, e foi bem feita nessa perspectiva, contando, como eu digo, com a bébia dada pelos coordenadores, e dos coordenadores responsáveis, e dos moderadores destes programas todos. O que é curioso é que esta campanha utiliza as pessoas que estão à frente para fazerem a entrega dos vouchers. Eu admito que isto é normal. Tem o preço de subir, mais uma vez, verificar-se que a cartilha não desapareceu. O princípio da cartilha continua vivo e atuante, e isto é um belo isento. E a outra coisa, vem-nos mostrar que até deputados da nação fazem frete ao Benfica. Diego, qual é a tua leitura destes vouchers? Não falar tanto do projeto pioneiro, porque já foi esmiuçado, mas que mensagem isto te passa? Passa, é uma confirmação de coisas que nós já sabíamos. Ontem à noite, eu vi estas imagens no Twitter. Quem passasse pelos canais de informação ali por volta da uma da manhã, via que nas 5 notícias, na RTP3 e na TVI24, ao mesmo tempo, estavam a dar notícias sobre o ataque iraniano a bases dos Estados Unidos no Iraque. E exatamente ao mesmo tempo, a CMTV estava a dar uma coisa sobre um assalto a um bordelo. Por isso estava tudo sincronizado na guerra e a CMTV com um assalto a um bordelo. Na segunda à noite, quem passasse pelos três mais ou menos ao mesmo tempo, aí sim estava tudo sincronizado, que eram os cartilheiros do Benfica, a fazer publicidade a um novo produto do Benfica. Acho que a única exceção foi no dia anterior. No dia anterior, por isso é, dos três que ocorreram na segunda-feira à noite, tiveram os cartilheiros do Benfica a fazer aquilo. Esteve muito bem o Paulo Baldaia a dizer que o Benfica não queria nada. Esteve muito bem também até o Aníbal Pinto a denunciar as mentiras que existem em torno daquilo. Por isso foi só mais uma confirmação. Nós sabemos que eles estão alinhados, que eles estão, não é alinhados entre eles, são articulados com o clube, que são veículos de transmissão daquilo que o clube quer espalhar pela população em geral, pelos adeptos do futebol, não é? Porque à segunda-feira à noite temos ali três espaços em que durante uma hora e meia o Benfica tem representantes que estão a dizer as coisas que eles querem, por muito que alguns queiram afirmar independentes e depois façam umas críticas em coisas que não são fundamentais para depois no fundamental convergirem todos, que é na defesa da forma alegadamente limpa como o Benfica tem ganho troféus nos últimos anos. Porque em relação a isso, mesmo aqueles que depois dizem Ah, eu até critiquei Luís Filipe Vieira e não sei o quê, eu tenho uma postura independente, não tem nada, porque no essencial nenhum deles reconhece que o Benfica, quando o ganha, muitas das vezes tem ganho sujo, aliás, como aconteceu este fim de semana. E nisso eles estão todos muito bem sincronizados, por isso aqui, olha, foi uma espécie, isto foi uma espécie de exibição de natação sincronizada, não muito agradável de ver, porque acho que ninguém quer ver o Pedro Guerra na natação sincronizada, mas foi isso que nos foi servido na segunda-feira à noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho